Depois da saída de Dead, Taco, Fur e logo após Fallen, a Mi BR tem finalmente uma nova line-up de CSGO E hoje irei mostrar para vocês os novos jogadores da equipe que irão jogar junto com KNG e DRK Essa rapaziadinha aí utilizou o cupom DOG no CSGO.net e por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês eu não irei sortear uma, nem duas skins Eu irei sortear 3 skins, no caso, uma faca, uma luva e uma skin de AK, um kit Case Harded Para participar do sorteio desse kit que vale mais de 2 mil reais, basta você utilizar o cupom DOG lá no CSGO.net Cupom que te dará 35% de bônus e mano, você pode depositar por cartão de crédito, skins ou até por boleto Com o meu cupom, além dos 35% de bônus, você pode participar do sorteio do kit Case Harded Ou seja, 3 skins extremamente lindas e para participar do sorteio, basta preencher o formulário que está aí na descrição Não perca tempo, o CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Não perca tempo, 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 não Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem é no meu caso Seguinte rapaziada, mais um vídeo aí sobre notícias do cenário e hoje é a grande notícia que todos nós estávamos esperando A line up da MBR está completa e já sabemos quais são os jogadores Pra quem não sabe de nada do que aconteceu, basicamente há pouco mais de um mês a MBR passava por uma fase muito ruim O pior momento da história da organização e a direção achou que estava no momento de intervir O que aconteceu? Taco, Fer e Dead foram dispensados, logo em seguida o Fallen pediu para ser movido ao banco de reserva Visto que ele não concordou com as mudanças feitas pela equipe Pra quem não sabe, sempre foram jogadores que decidiram as mudanças na equipe Quando saíram ali o Steel e o Tarik, pra entrada do Phelps e do Taco Decisão da line up, decisão ali do Coldzera, do Fer e do Fallen A mesma coisa quando entrou o Lucas, quando saiu o Lucas, quando entrou o Mayern, quando saiu o Mayern Aí o Coldz pediu pra sair e foi a equipe que decidiu que o jogador ideal ali né, pra substituir o Coldzera ser o KNG Enfim, as mudanças na line up sempre foram definidas pelos jogadores Porém, os meses foram se passando, a MBR não ganhava nada, vinha jogando muito mal, nenhum título É a diretoria, podemos dizer assim, decidiu intervir e começou por essas mudanças Tchau Taco, tchau Fer, Falei não gostou, pediu pra sair E aí, depois disso, todos pararam pra pensar, pô, o que será da MBR? Cara, afinal, sobrou apenas ali o TRK e o KNG Ou seja, a equipe precisava de 3 jogadores e um coach Mas relaxa, a Org já decidiu quem serão esses caras E eu vou contar pra vocês agora Lucas 1 O Lucas 1 já havia passado pela equipe da MBR Ele saiu e deu vaga ao Mayern, como eu já citei nesse vídeo E essa substituição nunca fez muito sentido Porque o Lucas 1 vinha bem na equipe Mas a MBR, na época, preferiu apostar na Miriam Adolescente Aí o Lucas 1 caiu fora A última equipe que ele jogou foi a Imperial E ele também saiu ali da Imperial sem muitas explicações Ele saiu junto com o Deoboni O Deoboni, inclusive, era um dos cotados ali pela MBR Mas o Deoboni acabou indo para uma equipe do Casemiro Casemiro, volante do Real Madrid, jogador de futebol Montou uma equipe de CSGO e o Deoboni foram descontratados Mas a saída do Lucas não fazia sentido O Lucas ali de ser um jogador muito bom, um jogador experiente Ele não vinha mal na equipe da Imperial Inclusive, eles foram campeões do CBCS E assim que ele saiu da Imperial Ele foi direto para a mesma casa do KNG E desde então eles estão treinando juntos Esse foi o primeiro indício aí Que o Lucas 1 estaria voltando para a MBR E sim, ele é um dos jogadores Algumas pessoas acham que o Lucas ainda tem contrato com a MBR Mas não, ele não tem contrato Por isso mesmo que ele foi uma das opções da MBR Ou seja, é um cara que vem praticamente de graça Ele terá apenas que receber ali um salário Mas fora isso, a MBR não terá custo nenhum contratado Vale lembrar também que o Lucas 1 é muito próximo do KNG Eles são amigos há muito tempo Desde a época da Immortals Quando eles chegaram ao final de Major Então é bem provável que o Lucas tenha sido talvez aí Uma pedida do KNG Leo Drank, jogador novo de apenas 20 anos Atualmente ele atua pela equipe da Sharks E ele já está na Sharks há um bom tempo Desde 2017 Talvez aí a contratação mais contestada Mas é importante dizer, rapaziada Que esse time da MBR é temporário Até o fim do ano A MBR tem dois campeonatos para disputar ainda em 2020 Então essa equipe aqui é temporária Não dá para saber desses jogadores Quais irão ficar o ano que vem definitivamente na equipe Quais irão sair Na real, um dá para saber sim Eu vou explicar porquê já já Mas vamos falar um pouco do Leo Drunk Leo Drunk, ele joga na Sharks, como eu já disse A Sharks recentemente voltou para o Brasil Disputa aí o Club Circuit Que é o brasileirão do CSGO E na minha opinião, hoje é a segunda melhor equipe de CSGO Em território nacional Só perde aí para a Boom A Boom também não tem nem o que discutir, né mano? Minha equipe que tem Phelps, Boltz, Yale, Cello e SHZ Meu pai amado, enfim A Sharks vem bem O Leo Drunk é um jogador que vem se destacando muito ao longo dos anos Quem é a compreensão nacional aí há pelo menos 3 anos Conhece o Leo Drunk Sabe que sim Ele é um jogador muito, muito bom Teriam opções melhores? É bem provável que sim Mas infelizmente a MBR já não tem aquela mesma imagem de antes Não é seguro para algum jogador, por exemplo, da Fúria Ou da Boom, por exemplo Ir para a MBR, enfim Optaram pelo Leo Drunk Jogador agressivo Tem aí a chance da vida dele Então eu tenho certeza que não faltará dedicação e sangue desse cara O próximo eu tenho certeza absoluta que vai surpreender vocês VSM Nossa, mas como assim, cachorro? VSM? VSM não tomou VAC numa conta de CS em 2013? E aí ele não pode jogar Major e tudo mais? Exatamente Mas vale lembrar que nesse ano a MBR não disputará Major E sim a Blast Premier Fall E entre final de novembro e início de dezembro Temos também aí a Flashpoint Dois campeonatos que sim, o VSM pode jogar E cara, não tem o que falar do VSM O ano passado ele foi considerado aí o melhor jogador do Brasil Ele é com certeza aí uma das maiores Se não for a maior promessa do cenário nacional Infelizmente, por conta desse ban que ele tomou em 2013 Ele não desperta interesse em equipes grandes Porque equipes grandes almejam jogar o Major E não tem como chegar ao Major Com um jogador da Line Up que não pode jogar o Major Então sim, o VSM é com certeza um jogador temporário aí na equipe da MBR A não ser que nesse tempo eles consigam reverter a pena que ele tomou da Valve Mas eu acho isso bem difícil De qualquer maneira, pô É uma chance gigantesca pro VSM É uma oportunidade de vida Independente do que vai acontecer com ele durante a carreira Ele poderá dizer que jogou pela MBR Ele poderá dizer que disputou campeonatos grandes Porque a Flashpoint é um campeonato, pô, muito grande A Blast Premier Fall também O primeiro jogo dessa equipe da MBR será contra a Astralis Ou seja, já vem pedrada logo de início Enfim, vamos torcer aí O VSM joga muito Desde 2018 na equipe da Detona É aquele cara que, pô A cada cinco partidas, quatro Ele mata 30 Ou seja, ele faz a diferença E todos nós estaremos torcendo muito por ele Com isso, a Line Up se fecha KNG, TRK, VSM, Léo Drank e Lucas KNG e o Lucas terão que comandar aí essa molecada Pois eles são jogadores mais experientes O TRK também é bem experiente Enfim, vamos torcer muito pro Léo Drank e pro VSM Vamos ver se dá a liga essa equipe Realmente, é um time que foi montado pra jogar até o final do ano Mas um que se destaca mais ali É bem provável que se mantenha Exceto o VSM Que infelizmente só poderá permanecer na equipe da MBR Caso, além de demonstrar um bom desempenho Tenha também a sua pena revertida Mas é bem difícil que isso aconteça Enfim, guys Acabou? Não, não acabou não Temos o coach, né? E o coach também já tá definido Inclusive é um cara muito conhecido no cenário Quem gosta de CS Quem é antigo aí no jogo com certeza conhece Kogu É, rapaziada Kogu, mano Campeão mundial de CS 1.6 Pela MBR Há mais de 10 anos atrás Há tempos ele não joga CS profissionalmente A última vez que eu vi ele jogar Foi como o Complete Pela Immortals em 2017 Mas foram poucos jogos Inclusive o Kogu Ele estava como coach profissional De valorante pela equipe da Falco Ele já saiu da Falco Ele já colocou ali no Twitter a foto do Brasil Diz que em breve teria uma grande novidade É o Kogu, rapaziada O Kogu aí é o novo coach da MBR Coach barra manager Porque essa função de manager também é muito importante Ele com certeza desempenhará muito bem Como eu disse O Kogu jogou pela MBR Na época de CS 1.6 Ele jogou de 2006 a 2009 Jogou também o CS Go profissionalmente Mas não alcançou aí o mesmo sucesso Que no CS 1.6 De qualquer forma é um cara experiente É um cara que impõe respeito É um cara que a torcida gosta Vamos ver aí Como que ele vai desempenhar como coach Tô torcendo muito pro Kogu Nessa nova chance que ele tem aí Pra sua carreira no CS Go Então essa é a equipe, rapaziada QMG, TRK, Lucas Aldranco, VSM, Kogu Vamos torcer por esse time Embora seja uma equipe temporária, cara Sei lá Às vezes dá liga, às vezes dá certo Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham Qual contratação você gostou Qual contratação você não gostou Não temos anúncio oficial ainda Da MIBR Mas já recebi essa informação De algumas fontes E logo em seguida Saiu uma notícia da Globo Que relata os interesses Ou seja É bem provável assim De 99% de chance Que seja essa line-up Os jogadores citados Já estão se movimentando De maneira que Mostra que isso sim vai acontecer Inclusive eu mandei uma mensagem Pro VSM Lá no Instagram Uma carinha assim Um olhinho pra cima Uma bandeira do Brasil Ele olhou, curtiu Além disso, o Turtle O jogador da W7M Que no ano passado Jogou com o VSM Fez um tweet Elogiando o VSM Torcendo por ele E dizendo Que espera que ele amasse Nesse time Nesse novo time E o VSM respondeu lá Ou seja O VSM confirmou tudo O VSM também já trocou ali A sua foto do Twitter Atirou a mensagem Dizendo que a pele já detona Da Bill É essa line aí, rapaziada Enfim, guys Lembrando que no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relação do Acesse Gol Esse é o canal perfeito Pra você, mano Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Pra quem achou até o final Eu, o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri